Depois de uma primeira prorrogação, está terminando o prazo para a troca do bilhete único antigo. Repórter Tiago Muniz. Os passageiros que usam bilhete único sem identificação têm uma semana para trocar o cartão se não quiserem perder créditos comuns acima de 43 reais. Quem usa Vale Transporte não precisa se preocupar. Nada muda. De acordo com a Prefeitura, cerca de 30 mil usuários ainda devem fazer a atualização. A partir do dia 1º de outubro, os bilhetes emitidos antes de 2014 ainda vão continuar funcionando com crédito comum. No entanto, esses modelos que não têm identificação vão ter um teto de carregamento de até 43 reais e o excedente ficará indisponível. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, diz que o objetivo da medida é combater fraudes e não prevê uma nova prorrogação do prazo, como ocorreu em maio. A intenção dessa determinação é evitar fraude no sistema, limitar a 43 reais a recarga nos bilhetes antigos. A ideia não é confiscar esse valor, a ideia é que a gente possa, de uma vez por todas, limitar em 43 reais. Eu não vejo hoje necessidade de prorrogar por mais uma vez. Os bilhetes de modelos novos personalizados têm um limite de 350 reais para o carregamento de créditos do tipo comum. Os interessados em fazer a troca devem acessar o site bilheteúnico.sptrans.com.br Repetindo, bilheteúnico.sptrans.com.br Quem não tem acesso à internet deve procurar os postos do Poupa Tempo e os telecentros da Prefeitura.